Olha, primeiro lugar, eu quero dar os parabéns a toda a nossa equipe que se comprometeu em dar esse campeonato para todos vocês e dizer que... E dar parabéns também ao nosso treinador Bruno Laje, que nos recuperou em todos os sentidos. E dizer que sem vocês nada disso faria sentido, porque vocês são f***, sempre acreditaram na gente c***. Tudo é soltar, 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 tudo é sol Aplausos